Fala galera Iveson Gamer na área rapaziada vim trazer para vocês aqui hoje eu falar um pouquinho de trade explicar um pouquinho aí desses últimos acontecimentos últimos fatos aí a aproveita você que tá aí no que ainda não segue a gente já deixa o like aqui no canal do YouTube já compartilha já se inscreve aí no canal comenta aqui embaixo que você tem achado dos nossos vídeos para que a gente possa tá melhorando ainda mais boa rapaziada a situação atual do cenário do FIFA vem acontecendo o seguinte geralmente dá para fazer um trade todos os dias também dá para investir né a longo prazo sempre pensando em vender todas as cartas antes do conteúdo do lançamento da próxima time off the season que é na sexta-feira eu vou dar um exemplo exemplo para vocês aqui geralmente eu tô comprando carta muito cedo muito cedo e vendendo a este horário aqui 11 horas até antes das 14 horas que é o horário do conteúdo vou dar um exemplo que eu tô eu dou lance em algumas cartas desde prata totes n fatores inclusive eu deixo aqui para vocês aqui algumas sugestões olha aqui ó desde seja Roberto Davis a cunha o próprio acunha você consegue pegar no outro lance seja no Xbox PC PS4 e vender durante o dia algumas cartas aqui acabou que eu já mandei para o clube né hoje pela manhã eu tava pegando Coman Coman aqui algumas cartas prata é claro para fazer trade com os pratinhas Ericsson e e aqui a priori esses comas né não só Coman como vocês vão ver ali que tem outras cartas e aí vocês vão entender realmente a Cal 2900 comas que a gente pegou aí o Coman vamos ver o preço dele agora para vender para gente ele está ali vender rápido opa oito mil comas bom eu vou mandar essa carta lá 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 para o cemitério lá cima e a gente vai conferir na prática juntinho aí quanto que tá saindo esse como agora opa vendeu mais seis ali vamos verificar aqui o Coman assim como outras cartas também que a gente pode pode acompanhar aí no dia a dia e fazer esse trade aí que inglês Coman se eu listar 7800 praticamente vou vender na hora então vamos lá vamos fazer na prática e ver o que que vai dar aqui tá você é novo você é avançado independente do seu nível vem conhecer olha aqui ó quanto que nós pagamos quatro mil três mil seiscentos então sempre você vai pegar aí essas cartas aí bem mais barato que seja para lucrar pouco para lucrar muito a gente ensina você aqui todos os dias olha aí ó 7800 o o próprio Coman como eu tinha falado aqui para vocês temos outras cartas outros fatores ali investido a uma delas aqui que a gente vem vestindo bastante comprando um trade mais ou menos baixo é o Strandberg aqui esse Strandberg Tots é um Tots 87 né uma carta bem interessante bem interessante os Tots em si tá dando muito bom para fazer muito bom para fazer muito bom para fazer trade viu pessoal para ganhar ali suas 3.000 4.000 com isso tá bem interessante porque você consegue filtrar essas cartas comprando ela seja no no Snipe ó opa 30.000 rapaziada 30.000 comprei a 30.000 agora vocês vão entender ali ó 30.000 33.000 provavelmente é o que eu vou vender essa carta 33.000 então três vezes cinco 15.500 aí de taxa 1500 de lucro na carta dessa aqui feito ao vivo né sem enrolação sem enrolação assim a gente vai buscar outras cartas também como o Iago que eu peguei agora pela manhã temos Gerardo Moreno um exemplo aqui que eu já tinha vendido alguns a 33 pegando Jesus Navas a 100.000 vendendo a 120 olha aqui o Iagão vamos ver quanto que nós pagamos 11.000 agora pela manhã pessoal 11.000 pela manhã será que 22 e meio vende eu já deixei pronto aqui temos várias outras cartas de investimento o nosso Coman aqui ó 7.800 como 7.700 é um lucro de quase 5.000 numa carta né de quase 5.000 numa carta temos outros investimentos aqui desde Itagliafico pagamos até 6.000 aí agora pela manhã teve algumas que a gente pegou a 3 eu posso falar que é uma carta altamente rentável Itagliafico uma carta altamente rentável quanto que ele tá essa hora aqui lembro lembro a vocês que essa carta aqui você pode vender aí praticamente todos os dias comprando logo cedo e vendendo aí antes do conteúdo das 14 horas então Itagliafico a gente tá lucrando aí em uma carta já 3.000 na outra aí pelo menos 200 moedas mas é um lucro é incessante então temos aqui investido eu vou dar um exemplo de opa já vendeu vendeu alguém ali subiu as moedas o Iago opa ao Iago vendido aqui vinte e dois mil e quinhentos dez mil de lucro então tem muito muita carta boa aí pra você investir no mercado investimos em Itagliafico em Jimenez em Guerreiro são cartas excepcionais né mas eu não vim aqui pra falar dessas cartas eu vim falar dessas outras desde a Cunha que tava dando muito bom pra pegar agora de manhã seja Roberto a esse vídeo vou deixar um pouquinho mais longo porque eu quero especificar essas cartas aqui eu quero dar uma priori aqui nessas cartas rapaziada seja Roberto presta atenção comigo quanto que tá esse seja Roberto seja Roberto pessoal exatamente seja Roberto será que tá 4.000 cões 5.000 cões rapaziada quanto que será que a gente vende você e Roberto 4.700 não tem 4.800 moedas vende rápido 4.800 vamos na Cunha Marcos a Cunha 1.800 2.000 e 2.500 moedas dos 2.400 moedas uma página duas páginas 2.300 moedas pessoal então assim pessoal você tá esperando o que opa vende mais uma você tá esperando o que rapaziada olha só isso aqui ó quanto que nós pagamos não sei de Roberto 1.400 moedas ele tá 4.800 e para vender rápido você coloca sem coisa menos eu não indico geralmente eu listo a 4.800 mesmo né né ao preço dela de venda ali se tu observar ali tu vai entender o que eu tô falando porque o cara é um lucro insano e isso aqui eu ensino vocês todos os dias olha aqui paguei 1.500 moedas tem temos seja Roberto temos Afonso Davis olha aí ó 4.800 moedas lucrando aí 3.000 em uma cartinha minha porra isso aqui a gente ensina todos os dias na twitch.tv barra Ibsen Gamer e vamos ver aqui mas seja e Roberto a 1.700 4.800 estão preço agradável 2 3 3.000 de lucro né 3.000 de lucros aí simplesmente aí um preço agradável insano e você pode fazer isso aqui praticamente diariamente aí você pode fazer isso aqui diariamente lucrando aí seus 50 a 60 a 100 200 mil eu digo que é um método interessante e que dá para fazer 200 mil ali com pouco esforço você vai entender o que eu tô falando aí porque e obviamente obviamente tá tão nítido aqui o lucro né da noite para o dia ou do dia para a noite ou como você quer que seja aí você tá vendo minhas coisas subindo ali seja Roberto e temos outras cartas cartas como Bender Alfonso Davis ali né que a gente pode verificar junto aí olha aqui ó 4.800 vamos lá dar uma conferida para ver se tá vendendo esses mais seja e Roberto muito rápido muito rápido é lucro que fala galera é lucro que fala olha isso aí ó 3.000 por carta é lucro que fala muito rápido mesmo né muito rápido mesmo as coisas sobem aqui a na nossa live também não é diferente olha só nós temos Alfonso Davis temos aqui o seja e Roberto é o CL deve tá valendo um pouquinho mais deve tá valendo um pouquinho mais é fato a prioridade agora é o CL é claro pagamos 900 moedas mano é quatro mil de lucro nessa cartinha a eu vou eu vou listar ela a 100 moedas a mais para dar 4.000 de lucros é claro né vendo a situação do mercado e vendeu já praticamente vendeu outra carta que eu vou deixar claro aqui é o Alfonso o Alfonso Davis que é uma carta aí que a gente vem pagando muito barato e a galera não se atenta eu creio que agora vai aparecer muita gente aí fazendo trade com essas cartinhas então 3.100 moedas praticamente vende rápido a você hoje você pode fazer trade não é difícil então tá aqui ó aqui ó 650 moedas temos Bender Bernardo Silva mais como aqui ó você pode ir lá no Coman e verificar e dando lance diariamente compra venda os tem horários determinados que eu explico tudo isso em live olha só olha só o argentino aqui ó Benites 250 moedas rapaziada olha isso duas mil cões é lucro que fala e é um lucro é um lucro bom e um lucro fácil rapaziada é um lucro bom e um lucro fácil aí duas mil moedas aí numa carta aí oitenta e sessenta e dois lateral esquerdo aí né assim a gente ensina isso aqui tudo para vocês e aí toda a metodologia disponível aí para vocês olha Raustenberg comprada 900 pô mano simplesmente eu não tenho que falar aí o que a gente vende desenvolvendo aí de trade para para o pessoal observa que assim se você olhar lá agora o preço dessas cartas estão subindo muito muito mesmo entendeu esse vídeo saiu um pouquinho mais longo então eu quero deixar aqui que hoje provavelmente essas cartas aqui irão subir ainda mais hoje tem um garantia totes la liga então Bernardo Silva de seja de Bernardo Silva de Maria Bonucci seja e Roberto até o Eric sem over a 86 87 também quem puder investir eu vou deixar esse recadinho aí em vista um antes das 14 horas que ainda você vai ter um lucro tá bom se você gostar desse vídeo rapaziada já deixa o like 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 se inscreve no canal no canal compartilha para que chega o maior número de pessoas possíveis e também rapaziada eu peço com todo carinho divulga esse vídeo comenta aqui embaixo por mais vídeos assim tá bom então eu vou deixar essa dica aí se você quiser investir hoje Eric sem boa noite Bernardo Silva Sérgio Busquets de Maria acho que vai dar muito bom uns over as 86 ali também nesse garantia totes la liga vem com o Ivi Show todos os dias na twitch.tv barra Iveson Gamer um abraço fiquem com Deus fui